Estamos na Futura Econ 2024, o tema que foi discutido agora é ou fair share ou taxa de rede, a depender do interlocutor. Eu estou com o Alessandro Molon, que representa a Aliança pela Internet Aberta e você trouxe ponderações importantes sobre o que da discussão. Ou seja, as operadoras de telecomunicações reclamam que precisam de mais recursos para construir redes e manter o negócio sustentável. Por que a Aliança entende que o foco não está bem colocado? Primeiro porque no nosso entendimento essa ideia de criar uma taxa de rede é uma ideia ruim, importada do estrangeiro, onde ela deu errado já. Um único país fez isso que foi a Coreia do Sul. Isso fez com que lá o preço da conexão subisse, a qualidade da conexão caísse e várias empresas saíssem da Coreia do Sul. Então, por essa razão, nós somos contra copiar uma ideia ruim de outro lugar e trazer para o Brasil. Em segundo lugar, no nosso entendimento, isso é uma tentativa de retirar uma parte dos recursos de um setor para colocar esses recursos em outro setor. Retirar de algumas empresas e colocar em outras empresas. E não se faz regulação para isso. Esse não é o sentido da regulação. A Lei Geral de Telecomunicações no Brasil não garante uma margem de lucro para quem opera num regime privado. Ou seja, não se pode pedir ao regulador ou pedir ao governo que taxe um outro setor ou taxe o usuário, o consumidor brasileiro, que ele vai acabar pagando essa conta, para que empresas de conexão de telecomunicações, três grandes empresas estrangeiras, lucrem mais no Brasil. Isso que ela já vem aumentando a distribuição de dividendos e reduzindo os investimentos no país. Ou seja, não faz sentido. Agora, uma ponderação que se faz é que infraestrutura tem custo, é caro e que elas estariam arcando sozinhas com esse investimento. Você mencionou que tem CDNs e outras estruturas. Dá para comparar, ou seja, o nível de investimento efetivo que as empresas grandes de internet efetivamente colocam em infraestrutura com a questão de fibras, de rede, enfim. Como é que vocês respondem a essa provocação? Veja, são setores diferentes, são setores complementares. No nosso entendimento, não há aí uma competição, não há uma concorrência entre o setor de conteúdo e serviço e o setor de conexão. Ao contrário, há uma simbiose. Um precisa do outro para sobreviver. O setor de conteúdo e serviços precisa que as pessoas se conectem para acessar o conteúdo e os serviços. E o setor de conexão precisa de conteúdo e serviços para que as pessoas queiram se conectar. Ninguém paga banda larga fixa para ter banda larga fixa. Paga para poder acessar streaming, plataformas digitais, serviços públicos, informação, comunicação com outras pessoas, seja voz sobre IP, seja vídeo, seja e-mail. Ou seja, não há razão para se olhar isso como uma competição, como uma concorrência. Por essa razão, nós entendemos que também não faz sentido comparar os investimentos de ambos os setores num único setor. Ou seja, não faz sentido comparar o quanto empresas de infraestrutura investem em infraestrutura com o quanto empresas de conteúdo e serviços investem em infraestrutura. Esse não é o nosso setor. O setor de infraestrutura é o setor dos provedores de conexão. O setor de conteúdo e serviços tem o dever de investir em inovação em conteúdo e serviços. Mas, além disso, investe muito em infraestrutura também, em CDNs, em data centers, em cabos submarinos, o que não seria nossa obrigação. Mas se faz para melhorar a internet do Brasil, para reduzir a latência, para melhorar a experiência do usuário com o nosso conteúdo. Mas não é uma obrigação legal que se faça isso. É uma contribuição que é boa para todos, é boa para o sistema, é boa para o país e é boa para o usuário. Finalmente, a questão que se coloca é se o órgão regulador de telecomunicações, a Anatel, deve intervir nesse assunto. A Anatel está na segunda tomada de subsídio sobre o assunto e tentando firmar uma convicção de para onde vai. Efetivamente, vocês acham que essa discussão deve ir para onde? Certamente não cabe uma atuação do órgão regulador da camada de infraestrutura, que é a Anatel. É o órgão regulador da camada de infraestrutura. Não faz sentido ela atuar nesse ponto porque não há aqui uma falha de mercado. Não há aqui uma ineficiência alocativa que justifique uma intervenção do regulador. Se houvesse, aí sim faria sentido. Então, no nosso entendimento, isso é um não problema. E se é um problema, é um problema de algumas empresas que deve ser resolvido de outra forma e não. pedindo a intervenção estatal para obrigar a transferência de recursos de um setor, ou melhor, do usuário, porque quem vai acabar pagando a conta é o consumidor, para algumas poucas empresas. Isso não faz sentido. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti